Agora eu tenho o prazer de receber o querido pastor Gilson Santos, pela primeira vez em nossa cidade, falando aqui no evento. Pastor, que alegria recebê-lo. Alegria toda minha, Jamison, é muito bom, é a minha primeira vez na consciência cristã, embora algumas pessoas de nossa igreja já tenham estado aqui neste evento, e o próprio pastor Eudo já tem estado em nossa igreja pelo menos duas vezes, de fato é a minha primeira vez aqui, prazer conhecê-lo, prazer conhecer a cidade aqui de Campina Grande, uma referência aqui no Nordeste, sobre diversos aspectos, e esse evento vai se tornando, tem se tornado um evento de expressão não mais local, já foi, mas acho que hoje um evento de expressão nacional, que vai cumprindo a partir dessa região, isso aqui é o Agreste, uma marca tão indelével em nosso país, que nós queremos somar, queremos prestigiar, queremos ver esse ministério crescendo, no que depender de nós, tem o nosso apoio, e Deus abençoe, que sejam muitos anos e cada vez mais crescente. Obrigado, aliás, pela oportunidade. Pastor Gilson, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito de onde o senhor está vindo pra nos abençoar, que igreja o senhor tem pastoreado, com quais projetos o senhor tem se envolvido. Ok. Bem, eu sou pastor da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, uma igreja, Jamison, que nasceu por iniciativa dos fundadores do Ministério Fiel, ou seja, a nossa igreja teve início em 1986, com reuniões nos lares, aqueles fundadores do Ministério Fiel, quando transferiram o Ministério Fiel de São Paulo e Atibaia pra São José dos Campos, eles entenderam a importância de começar um trabalho de evangelização. E foi assim que eles reuniram-se nas casas, ali em 1986, no final do mês de fevereiro, início do mês de março, e nós estamos, então, agora comemorando aí esses tempos, né, de trajetória de nossa igreja. A nossa igreja tem, então, historicamente uma relação com o Ministério Fiel, primeiramente com a editura, na qual eu servi por dez anos no Conselho Administrativo. Muitos dos líderes do Ministério estão ligados à nossa igreja, inclusive hoje o que é o diretor-geral, alguns do Conselho, alguns que ocupam posições estratégicas. E eu estou ali, em São José dos Campos, pastoreando a igreja Batista da Graça, completarei 25 anos este ano, por bondade de Deus, por bondade daquela generosa igreja, e tem sido assim, um tempo de muito crescimento, de aprimoramento pessoal do meu ministério. Então, no Ministério Pastoral estou ligado à nossa igreja e também ao Ministério Fiel. Estou ligado ao seminário Martin Busser, no Brasil, já desde a origem, que, aliás, começou em nossa igreja, não é? Começou ali, as primeiras reuniões, o encontro de formação foi lá em nossa igreja, as primeiras aulas foram nas dependências de nossa igreja. Tive o privilégio de participar como presidente do Conselho do Seminário nos primeiros anos, não é? O seminário é crescente, agora já expandiu para duas linhas de mestrado, já tem o seu PHD, os diretores são bem conhecidos. Dou aula ali, então, no seminário Martin Busser, desde que começou na área de Teologia Prática. Dou ministério pastoral, a pregação expositiva, aconselhamento pastoral, não aconselhamento no sentido amplo, mas no sentido do aconselhamento por parte do pastor, não é? Também ministro no seminário Martin Busser em Portugal, ok? Sou professor ali, o corpo acadêmico dos alunos, ministro boa parte das aulas à distância, mas também tenho um compromisso com aulas presenciais lá. Penso que uma outra expressão do nosso ministério importante é, estou envolvido numa instituição que faz apoio à criança em área de vulnerabilidade, presidi essa instituição até no passado, e esse ano estamos com o novo presidente, que também é de nossa igreja, no qual a gente faz aí um trabalho de assistência à criança, reforço escolar, apanhamos essa criança que está em escola pública e que se vê em condições de vulnerabilidade, nós apoiamos esse trabalho aí. Acho que esse é um trabalho importante na expressão pública do meu ministério na internet, eu tenho uma marca chamada Instituto Poemênica, que tudo quanto faço em termos ministeriais, na expressão mais pública, não tenho uma expressão em meu nome na internet, mas eu, minha esposa, tudo nosso está ali, se você quiser pode consultar aí nos nossos espaços, tanto no nosso site, quanto no nosso Instagram, no nosso Facebook, Instituto Poemênica, nossa arroba e Poemênica, não é? Você pode procurar lá, você vai nos encontrar. Muito bem. Pastor Gilson, fala um pouquinho da sua impressão desse momento de chegar no evento, o senhor está aqui com a agenda becheada. É, me deram bastante trabalho, estou trabalhando mais que escravizão. O senhor está aqui com, o senhor está com conferências aqui, participando intensamente do seminário de liderança espiritual, falando para outros pastores, o senhor tem mensagens plenárias, como o senhor tem visto? Nós estamos aqui num ambiente onde acontecem as plenárias, aqui ao lado nós temos a Felique, a Feira do Livro, depois nós temos N outros setores onde estão acontecendo muitas outras coisas. Olha, eu posso dizer para você que eu não tenho a menor ideia, porque é tão grande, é a minha primeira vez, então eu literalmente estou sendo conduzido. Alguém me diz assim, pastor Gilson faz aquilo ali, eu vou e faço. As dependências do evento. Vai para aquele lugar e eu vou. O senhor vai trazer uma mensagem. Exato, eu simplesmente obedeço. Eu sei que tem igrejas que estão por aí e vocês têm núcleos e a minha esposa diz, Gilson, estamos lá na livraria, ver alguma coisa, porque dizem que é muito grande e tudo isso. Mas, então eu posso dizer daquilo que estou vendo, ok? Nos seminários, um público bem participativo, eu tenho três seminários. um primeiro seminário que dei ontem, cuja ênfase foi em trazer a necessidade de que a igreja local, James, tenha uma intencionalidade no treinamento, ok? Ou seja, todos nós somos chamados a fazer discípulos e ser discípulo é também, ser discípulo de Jesus é também fazer discípulo e uma expressão desse fazer discípulo inclui nós treinarmos pessoas. Você se fica claro? Sim. Ok. Então, ontem, basicamente, o que trouxe foi uma apresentação da proposta básica dos autores do livro A Trilice e a Videira. Apresentei de um modo geral a ideia deles, aliás, um livro publicado pelo Ministério Fiel, recomendo, a ideia deles de que você invista em, intencionalmente, em treinar pessoas. E que pastores estejam engajados nessa tarefa de treinamento, de treinar novos líderes, de formar novos líderes, que, por sua vez, treinem novos líderes. E que esses, e que você também esteja ocupado no treinamento da próxima geração de pastores. Ou seja, que isso não seja, nós precisamos das escolas teológicas e vamos continuar precisando delas, mas que isto nasça na igreja, que isso parta da igreja, que a igreja não esteja alheia a esse processo e que a igreja seja o grande útero de onde nós possamos treinar esses pastores. Então, isso foi um pouco do meu enfoque ontem. Hoje, o nosso enfoque, eu tenho uma formação na área de psicologia, tenho a graduação na área e tenho três especializações nessa área. E o que eu tenho feito um pouco ao redor do país aí é tentar, de alguma maneira, também trazer algumas contribuições nesta área, especialmente para o Ministério, falando do burnout pastoral, do esgotamento ministerial. Deixando esse anglicismo, deixando esses termos mais, esses jargões, como é que se dá, como lidar com esse quadro de esgotamento. Então, hoje à tarde, é um pouco do nosso enfoque. Ou seja, no nosso seminário de hoje à tarde, o enfoque será esse. E amanhã é o manejo das emoções, o manejo dessas situações complexas, como nós lidamos com isto, como nós buscamos uma organização básica para lidar com as nossas emoções, para nós lidarmos com essas questões que hoje, nós somos um mundo altamente ansioso, né? O Brasil é um país de ansiosos, estamos submetidos a muitos estímulos ansiogênicos, estamos esgotados, estamos com uma vida, estamos todos cansados e correndo. Então, amanhã é um pouco, este é o meu ponto do seminário. Além disto, tenho, tive o privilégio de participar de uma, de uma conferência ontem, na qual fiz o trabalho pastoral básico de expor as escrituras, preguei Ezequiel capítulo 37, falando da obra de vivificação, na qual nós dependemos decisivamente do Espírito Santo, na qual nós, como igreja, precisamos atribuir a glória da vivificação a Deus, trazendo para esses conceitos, fiz algumas aplicações ao final. Então, esta foi a nossa, a nossa ênfase na nossa primeira participação, esse plenário estava bem cheio, foi um plenário bem participativo, bem atento. Aliás, há uma característica. Sim. Aqui, percebo, pelo menos, pelo menos, pelo menos o público que me ouviu, um público muito atento, quero destacar isso, não é? Um ambiente grande e essa não é uma cidade, como é que eu vou dizer, friorenta, isso aqui é uma cidade quente, não é? Mas as pessoas estavam ali, atentas, fixadas, participativas, era visível isso. Há uma certa fome, não é? Sim. De uma exposição da palavra de Deus, foi muito positiva a impressão que eu tive. E hoje eu tenho uma palavra à noite, eu tenho uma plenária à noite, na qual minha ênfase é como lidar com a questão da verdade, como lidar com a verdade nessa dimensão do Espírito Santo. Então, também será uma palavra com conteúdo expositivo, tentando nas partes mais práticas e finais aplicativas, trazer alguma contribuição que interaja com o momento que nós estamos vivendo, não é? Os desafios que esse momento impõe para nós. Então, isso é o que eu pretendo fazer na palavra de hoje à noite. Vamos examinar o texto bíblico, vamos considerá-lo e pretendo, então, trazer aí uma dimensão atualizada no que diz respeito, como lidar com isso? Hoje nós temos o grande desafio de como lidar com as questões da internet. A internet é uma ferramenta muitíssimo poderosa, muitíssimo influente, muitíssimo importante. E como nós lidamos com essas questões hoje, nós que somos evangélicos, que precisamos fazer com que a nossa voz esteja aí, nessa cultura, nessa sociedade, mas ao mesmo tempo como não tornar a igreja vulnerável, ou a igreja pautada muitas vezes por situações, correntes políticas mal intencionadas, pessoas que muitas vezes até se opõem ao cristianismo, como nós vamos fazer com que lidar com esse conteúdo chegando ao conhecimento dessas pessoas. Então, de uma certa maneira, vou tratar disto. Essa é uma das minhas palavras plenárias. Que agenda! É uma agenda cheia. Pastor Gilson, a conversa é super agradável, eu gostaria de gastar muito mais tempo aqui conversando com o senhor, ouvindo a respeito daquilo que o senhor tem feito, que Deus tem feito. Mas, pastor, nós estamos em TV aberta nesse momento, nós estamos transmitindo pelo YouTube, e nesses minutos finais que nós temos de bate-papo, pastor, eu gostaria que o senhor nos trouxesse uma palavra de encorajamento para aqueles que, porventura, ainda, quem sabe, não tiveram contato com o evangelho do senhor Jesus, nos acompanham de suas casas, gentilmente, que o senhor pudesse trazer uma palavra de encorajamento para esses irmãos. Farei, farei então em duas dimensões. Primeiro a você, irmão, que já faz parte de alguma igreja em que você tem tido acesso à palavra de Deus. Primeiro, valorize cada vez mais o evangelho de Jesus Cristo. Uma das teses de Martinho Lutero, dentro das suas 95 teses, foi o grande tesouro da igreja é o sagrado evangelho de nosso senhor Jesus Cristo. Valorize o evangelho, valorize cada vez mais uma igreja que pregue o evangelho. E mais, valorize uma igreja onde a Bíblia é efetivamente aberta, exposta, pregada. Cada vez mais nós estamos carentes disto e cada vez mais a relevância da escritura, da palavra de Deus, para esse mundo que estamos a viver, é crucial. Então, tome proveito disso, valorize, venha a um evento como esse. Ora, aqui você tem a oportunidade de ouvir irmãos que vêm de diversos contextos, muitos dos quais têm uma agenda intensa, uma agenda difícil às vezes, pesada. E você tem a oportunidade de ouvir essas pessoas. Então, se organize para vir ao evento da consciência cristã. Participe aqui, venha hoje à noite, participe, esteja conosco. Tire proveito disso o máximo possível. Valorize o evangelho, valorize a exposição da palavra de Deus, valorize uma igreja em que esses valores estejam postos, estejam bem delimitados, estejam positivamente afirmados, em que você possa ver, não, aqui de fato essa gente tem a Cristo como norte, tem a Bíblia como norte, tem o evangelho como um tesouro precioso. Então, tome isso em consideração. Agora você, se você está aqui, quem sabe você caiu de paraquedas nesse login, nesse canal, não sei, a vida é assim. Ou quem sabe você tenha algum vínculo com família evangélica, você tenha algum vínculo com o mundo evangélico, mas você, por algumas razões, e quem sabe até, quem sabe, algumas razões justas. Você tenha suas reservas, você tenha seus senões, você tenha suas preocupações, você tenha até, quem sabe, algumas barreiras. Eu gostaria de fazer um encorajamento a você. Venha, considere, busque a entender bem o que é a mensagem central da Bíblia. E mais, venha encontrar ali uma compreensão do que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, não vá além sem tentar oferecer uma clareza, uma resposta, não para os outros, mas para você mesmo, para você mesma, sobre quem é Jesus Cristo. O que ele representa, o que, quem ele diz ser, que obra se diz haver ele realizado, não passe pela vida negligenciando a pessoa de Jesus Cristo, que é a pessoa que divide o nosso calendário, a mais impactante do mundo ocidental, antes de Cristo, depois de Cristo. e vamos lá, não se contente com essas respostas clichês, não se contente com essas respostas sintetizadas, minimizadas, minimalistas, que não oferecem uma visão mais aprofundada, mais clara. ou seja, tenha por desafio, não descansar, enquanto você não puder dizer a si mesmo ou a si mesma, sim, Jesus Cristo foi, se diz isso, a Bíblia fala isto dele, eu preciso lidar com isto, eu queria dizer mais, a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos com ele, então, um encontro vivo, real, e eu creio que Cristo está vivo, que ele é real, que nós podemos hoje falar com ele, eu gostaria de incentivar você, que nas suas orações, ah, eu passo a justiça mais, eu não creio, como é que eu vou fazer a oração? Ok, mas faça a si mesmo, você dissesse, ó Senhor Jesus, eu não tenho clareza de quem tu és, eu não sei exatamente, tudo quanto tu tens feito, mas eu peço que ajude-me a entender isto, eu peço que me ajude a compreender, o que Jesus representa, quem ele é de fato, peça a Deus isto, sabe, na maioria das vezes, isto é uma primeira porta importante, buscar ao Senhor e pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor essa direção, e este evento, Consciência Cristã 2024, tem uma ênfase na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, é terceira pessoa da trindade, assim que nós nos referimos teologicamente a ele, e o Espírito Santo, usando a palavra, a informação que chega até você, pode usá-la para efetivamente fazer uma imensa diferença na sua vida, ou seja, o Espírito Santo pode abrir os seus olhos, abrir os olhos e abrir os ouvidos, para que você creia, para que você tenha fé, o Espírito Santo faz isto, que aliás fez com todos nós, que aliás faz com aquele que crê, nós devemos a nossa fé, a essa obra iluminadora, poderosa, esclarecedora, do Espírito Santo, que aliás revelou esta palavra, a Bíblia Sagrada, E aí, uma última palavra, você já tem em sua casa, um exemplar, da Escritura Sagrada? Ok, não tem, busque ter, e busque ler, mas, mas não para, para usar a Bíblia, me permita, como se fosse um mero amuleto, como se fosse um mero, sabe como a pessoa, usa um galho de arruda, ou usa uma figa, ou usa alguma coisa, para espantar um mal, coisas desse tipo, não use a Bíblia assim, use a Bíblia, para ler, com o coração aberto, examiná-la, tirar proveito dela, e se você, nem sei por onde começar, posso recomendar, então, dar para você uma sugestão, faça o seguinte, vá lá, busque a palavra de Deus, compre, compre, ou busque um exemplar, se você tiver dificuldade, eu tenho certeza que aqui, na consciência cristã, eles terão imenso prazer, em ajudar você, tenha lá a Bíblia, vá ao Evangelho de João, porque o Evangelho apresenta, o Senhor Jesus Cristo, comece a ler, mas não precisa ler com pressa, leia lá, tira um momento, para você ler o Evangelho, devagar, palavra por palavra, você tem uma dificuldade de leitura, vá devagar, mas vá lendo, lê com paciência, para que aquele texto vá fazer sentido para você, e assim, você vai ter acesso a um conteúdo muito essencial da escritura, e com esse conteúdo, você pode compreender, verdades fundamentais, que farão imensa diferença na sua vida, então, leia a Bíblia, e, se eu puder então aconselhar, ah, não sei por onde começar, ah, as pessoas falam, ah, vou ler lá o livro de Ezequiel, vou ler o livro de Levítico, aí você não tem um acervo, você não tem um conceitual, você não tem informações, você não tem muitos detalhes, aí você não entende nada, ok, aí você fica desanimado, comecei, foi uma frustração, então, comece, por evangelho de João, leia lá, leia devagar, vai lendo o que a Bíblia vai falando, o apóstolo João vai falando sobre Jesus, os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus, faça isso, pode ser, que isso será de uma grande transformação, na sua vida, e se você, é daqui, da cidade de Campina Grande, ou, dessa região toda aqui, e se você puder, chegar aqui ainda hoje, e vir aqui, ao parque, do povo, parque do povo, venha, você é meu convidado, para estar, hoje a noite, aqui, junto comigo, nós vamos abrir a Bíblia, e eu vou tentar, falar da palavra de Deus, venha, pode vir, pode trazer, vovó, vovô, sua esposa, seus filhos, pode vir todo mundo, vocês são muito bem-vindos, venham, para estar conosco, ok, é possível que, você não venha para me ouvir, mas tem gente melhor, então venha para ouvir os outros, mas não deixe de vir, pode ser, o meu convite, está feito a você, que Deus te abençoe, grandemente, obrigado Jameson, amém, pastor Gilson, muito obrigado, pela gentileza dessa conversa, que Deus abençoe, que as suas demais participações, sejam todas elas, uma bênção, para a glória de Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, tchau,